E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Transporte Fever E bem galera, é o seguinte, nesse episódio a gente vai continuar aqui com a nossa série E bem, passou-se alguns anos, na verdade passou bastante ano Eu deixei o jogo rodando, tanto pra juntar dinheiro quanto pra adaptar algumas coisas Porque eu não quero prolongar muito essa série, tá galera? Eu quero fazer esse projeto logo, eu quero arrumar esse negócio logo Porque enfim, a série já tá com 30 episódios praticamente Então eu não quero alongar muito ela, então eu fiz muita coisa em off aqui Não tem bastante dinheiro né, os meus lucros tão bem altos 90 milhões no último ano E enfim, nesse ano não foi tão grande, na verdade os outros anos não foi tão grande Porque eu investi bastante, eu vou mostrar pra vocês porquê Eu dupliquei essa ponte maldita aqui, dupliquei ela E já tá produzindo, eu já botei os trens pra funcionar Então a minha cadeia de produção se resume no seguinte Sai petróleo dessa mina, vem pra cá, o trem carrega daqui pra cá Na refinaria se produz petróleo, né, o petróleo não cru, né, o petróleo refinado Daí daqui, é como se fosse meio que o... É o bruto, né, o que produz o plástico, enfim Eu não vou saber dar os detalhes Enfim, sai o petróleo, vem pra cá, o trenzinho pega aqui Desce, olha o aviãozinho todo parado aqui Desce aqui, ó, inclusive tá aí o trenzinho Desce, passa por aqui, chega aqui e descarrega o petróleo aqui Chegando aqui ele fabrica plástico, daí ele volta pra estação, carrega mais plástico aqui O trenzinho chega, pega o plástico e leva, inclusive o trenzinho tá aqui Leva pra essa fábrica de bens Aí na fábrica de bens, chega o plástico Só que pra produzir o bem, eu preciso ou de aço ou de... Na verdade de aço não, né, eu preciso de madeira mesmo Eu já tenho plástico, então eu preciso da madeira pra fazer os bens Então nesse caso, onde eu peguei a madeira, eu peguei daqui, ó Primeiramente eu pego a madeira dessa madeireira aqui E levo com o trenzinho que pega aqui nessa estação Pra essa serraleria, né Então aqui a gente faz as tabas Que a gente já tá bem acostumado, né Porque a gente tem várias outras linhas de produções que usa isso aí Na verdade uma que usa muita E aí a gente pega, inclusive ficou um... Uma ruia de ponte muito louca aqui, né Aí ele pega e traz aqui pro meio de ponte e túnel Até aqui Aí você me pergunta, caramba, o que esses sinais estão fazendo aí debaixo da terra? É o seguinte, galera Acredite ou não Debaixo da terra tem interseção, cara Tem cruzamento de trem Então eu tive que colocar isso aí Porque eu não tenho como regular a... Enfim, é difícil de eu eliminar esse cruzamento aqui Então eu deixei eles aqui com sinais mesmo Pros trens não ficarem esperando Toda hora que tiver passando um trem que chegar e tal, né Ele já não para Ele só para se tiver algum trem passando aqui na hora Se não tiver fechado Então, enfim, tá funcionando bem, tá? Já tá trazendo já Mas tem pouco tempo Então a produção não tá alta De bens Inclusive não chegou nenhum bem aqui ainda Pra você ter noção Deve estar chegando primeiro agora, né Não, ainda nem tá chegando, né Ele começou a produzir aqui Mas ainda não trouxe nada pra estação, pelo jeito, né Realmente, não trouxe nada Ah, mas que estranho Hum, calma aí Calma aí Tá estranho isso Era pra estar carregando bens, velho So goods Certo Pera aí Correga livestock também, né Sim Ah, então era pra... Era pra estar... Eu acho que era pra estar chegando bens ali Só acho Era pra estar aparecendo bens aqui Mas não tá aparecendo Por quê? Eu não sei Talvez eles já tenham trago E resetou o mês Realmente não sei Mas acho que não Acho que não entrou nenhum Nenhum... Nenhum produto Aqui não Que estranho Realmente, que estranho Eu não tinha observado isso, na verdade É, ó Tried to ship more items E tá estocado, tá vendo? Tá um monte de storage Ah, eu já sei por quê Já sei por quê Inclusive, também outra coisa que eu fiz mudança Do último episódio pra esse Verdade Acabei de lembrar É o seguinte Primeiramente Eu fiz uma rede de distribuição de produtos aqui, né Por quê? Porque vocês lembram que a minha estação Ela atende somente essas indústrias aqui Desse lado Se você olhar aqui, ó As indústrias desse lado Mas ela não atende nenhuma indústria desse lado Então o que eu construí? Eu construí uma estação de caminhão aqui O que que acontece? Os produtos que chegam na estação aqui Vêm pra essa É... Distribuidora aqui, né De... De caminhão O caminhão pega os produtos e traz pra cá E aqui é bem no miolo da zona industrial de Scottsdale, né Então aqui agora a gente consegue Distribuir melhor os recursos que chegam na estação Certo? Mesmo assim não tá perfeito Porque ainda tem algumas indústrias que estão fora Mas a grande maioria tá dentro aqui agora E ficou bem melhor a distribuição Então eu já tenho aqui alguns Caminhões rodando já Agora aqui Na parte da... Dos bens O que que acontece? Os bens é... É um... Um esquema comercial Ele é comercial Eles são recursos que Elas... Eles vão pra construções comerciais Então nesse caso Eu preciso de trazer ele pra essa zona azul, né Onde tá os maiores prédios, inclusive, né Geralmente é a parte onde tem mais prédios É a Rua Céu É... Então o que que acontece? Eu construí uma estação aqui De... De caminhão Ela vem pra cá Ela vem pra cá Aí essa aqui atende toda essa região Essa aqui atende toda essa região E eu construí uma aqui Pra atender esse restinho aqui E eventualmente uma expansão pro lado de cá, né Que vai acontecer com certeza Só que eu não coloquei nenhum caminhão É por isso que não tá dando Porque tipo assim Não tá tendo demanda Então se não tem demanda Ele não atende Porque aqui essa estação Ela não atende nenhuma, tá vendo? Então no caso Se eu colocar Um fucking caminhão Pra atender Eu... É... Pra rodar aqui Eu acho que funciona, cara Acho que funciona Então vamos lá Vamos fazer o teste Inclusive eu já criei as linhas já Já estão todas criadas Vou construir aqui Um, dois, três, quatro, cinco Cinco caminhãozinho O problema é que o tráfego urbano De Scottsdale é muito pesado Então eu não posso exagerar muito Entende? Eu não posso conseguir Cinquenta milhões de caminhão Eu tenho que enxugar o máximo possível E deixar sempre na melhor Na melhor eficiência possível O mais enxugado possível Enfim, tá aí Distribuição dois Que é a linha que eu construí A linha... A primeira... Essa aqui é a distribuição um E essa aqui é a distribuição dois Ela roda essa região aqui Só que tem um problema também Existe outro problema Meu parceiro Que é o seguinte As ferramentas As ferramentas Elas são produtos comerciais Também E a minha estação Só pega um pedacinho Das estruturas comerciais Do Scottsdale Então eu vou ter que fazer Uma mudança Aqui também Eu vou ter que fazer Um caminhão vindo daqui Passando pra essas estações Aqui Para distribuir ferramentas Isso é fácil Isso não é difícil É só eu vir aqui Na nova linha Construir daqui Que passa aqui Que passa aqui E depois aqui Pronto Acabou Depois volta pra lá É... No caso Esse aqui vai ser Scottsdale Scottsdale Distribuição 3 Eu vou colocar as paredes Porque não dá espaço Então Beleza A gente tem o esqueminha Bonitinho E a gente vai lançar Alguns caminhões Pra rodar Mas no caso aí Pode ser pouco Acho que dois caminhões Já tá passando de bom Porque é só ferramentas Que eles vão destruir Não é mais nada Então É bem suave E não creio que a demora Vai ser tão alta Até porque a minha fábrica Ela tem uma produção limitada De ferramentas Mas enfim Distribuição 3 Exato Prontinho Então agora a gente tem Uma rede de distribuição Aqui em Scottsdale Bem ampla Uma cidade grande E acaba que tem esses problemas Porque é uma cidade pequena Você constrói uma estação central E ela atende tudo Aqui em Scottsdale Como é grande Os distritos são bem separados Um do outro Acaba que A gente tem que constr ter Essas redes de distribuição Por caminhão E tal Pra chegar Até os negócios Então Fica a dica Pra vocês Se vocês querem jogar Esse joguinho aqui Maravilhoso E fazer esse esquema Em cidades grandes Atender as demandas E tal Cara Faça isso Constrói Essas redes de distribuição Que vai ser Bom Inclusive Quanto mais cedo Você construir melhor Porque aonde eu construí Essas paradas Eu tive que destruir prédio Então isso Geralmente não é muito bom Pra cidade Mas Enfim Acabou que A Scottsdale Tem muito mais Shopping facilities E jobs Do que A população Isso por quê? Porque Boa parte A Scottsdale Na verdade Ela tá importando Mão de obra Tá importando Mão de obra De outras cidades Então Scottsdale Crescendo Crescendo Não é só A Scottsdale Que cresce Todas Porque boa parte Dessa galerinha Que tá indo lá É trabalhar Se eu clicar aqui Esse aqui No caso Tá indo pra casa Então com certeza Ele tá trabalhando Em Ventura Mas com certeza Deve ter gente Que tá indo Trabalhar Tá ligado Tá ligado Eles vão Pra Scottsdale Trabalhar Na verdade Ventura Aqui parece Esse aqui Vai comprar Turistano É Esse aqui Vai pra casa É No caso Scottsdale Tá Tá trabalhando Nos outros lugares Mas com certeza Deve ter gente Vindo trabalhar Aqui Aí ó Esse aqui Tá vindo trabalhar Esse aqui Tá indo pra casa Enfim O que importa É que pessoas De outras cidades Vem trabalhar aqui E pessoas De Scottsdale Vão trabalhar Em outras cidades Isso acontece Muito Entendeu Por isso que tem Esse tráfego Tão insano Então se Scottsdale Cresce As outras cidades Também crescem Essa é a grande questão Entende Esse é o ponto Que nós queremos chegar Cara o pior É que eu já coloquei Pra substituir Aqui nessa linha Vé Por que que não substituiu Eu coloquei A substituição automática Na linha noroeste Ah É porque Essa não é a linha noroeste Essa é a linha Nordeste Tá A linha nordeste Então a gente vai colocar Aqui a substituição Também No caso Essa substituição Vem ser feita Por esse Eu não vou colocar Trimbala agora Tá Na moral Não vou colocar Trimbala Aí 309 Beleza Prontinho Suave Na nave Aqui também Eu vou colocar A mesma coisa Esse trenzinho aqui Ele é muito bom Ele é quase um Trimbala Só que ele chega Só a 201 Km por hora Mas a potência Dele é bom Enfim Ele é bom Ele é bom O problema do Trimbala é a capacidade E a manutenção dele É muito cara Tem que ser uma região Com demanda Extremamente Grande Enfim Tem que ser um negócio Muito bem bolado Na moral Muito bem bolado Depois talvez Eu teste aqui Entre Sei lá Green Bay E Scottsdale Não sei Não sei Depois eu testo Depois Olha Meu dinheiro Não para de subir Meu parça Inclusive as produções Aqui lá Vem aumentando Mas na verdade No último ano Nem aumentou tanto Verdade Mas isso é porque Não estava tendo demanda Ali Agora Ah aqui Agora sim Começou a chegar Produtos aqui Para ser carregado Então agora Isso aí Vai começar a gerar demanda Entendeu No resto Das fábricas Tem bastante produto Aqui já Então beleza Resolvemos o problema Estamos produzindo bens A gente só tem que controlar Obviamente A quantidade de De trem Que a gente vai ter Para transportar Mas por enquanto Eu construí os trens Bem grandes Então Acho que não vai ter problema Com isso Por enquanto Mas Falta um produto ainda Para a gente atender Scottsdale Esse produto é Comida Só que eu já sei O que eu vou fazer Na verdade Maquinário Eu preciso de aumentar Também a produção de maquinário Está bem 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 Bosta E até ferramenta Também Ferramenta também Não está muito bom A gente está atendendo Mas bem pouquinho Bem pouquinho mesmo Mas comida Dá para a gente atender Aqui de boa Por quê? Porque a gente No último episódio Na verdade Eu já estava analisando isso A gente já estava olhando Isso aí Que era Eu pegar a comida Dessa fazenda Trazer Para essa fábrica De comida Aqui E daqui A gente leva Para o Scottsdale De boa Inclusive Está muito fácil Da gente fazer isso Porque daqui A gente lá Já leva os produtos Para estação Onde vai descer As comidas Que já vão Para a distribuição Para as zonas comerciais Porque comida Também é um recurso comercial Então Está suavão Está muito fácil Da gente fazer isso aqui Está bem de boa Nossa Inclusive a cidade Já está quase chegando Nessa bodega De petróleo Aqui Verdade Agora que eu estou observando Isso Enfim Vai ser um pouquinho caro Porque isso aqui Está no meio das montanhas Isso aqui Está literalmente No meio da fucking montanha Então Vai ser um pouquinho caro Por causa disso Mas enfim Dá para fazer tranquilo A gente tem dinheiro para isso We have money Motherfucker Então Vamos lá Vamos lá Inclusive deixa eu ajeitar Aqui um pouquinho O microfone Muito obrigado Vamos fazer o esquema aqui Vamos Deixa eu pensar aqui Como é que eu vou construir Minha estação Bem Minha estação Acho que eu vou construir Ela com 4 320 metros Óbvio High speed A melhor das melhores Algumas pessoas disseram nos comentários Alguns vídeos atrás Que se eu destruir esses campos Diminuir a produção da fazenda Mas eu acho que isso não tem nada a ver Na verdade a produção de uma fábrica Está relacionada à demanda que ela tem E não tem nada a ver com fatores externos Está ligado Pelo menos eu nunca observei isso Nunca Nunca mesmo Pode ser que afete uma cidade vizinha Está ligado Um pouco e tal Mas eu nunca vi Bem Se é bem sincero Eu nunca senti Nada do tipo Então vamos lá A gente vai construir aqui Essa bodeguinha O problema é que está tendo Muito problema aqui Com Com alinhamento de terra Então A gente vai Fazer umas pequenas mudanças Aqui Não é mesmo Aquela terraplanagem Marota Não é mesmo Mano Que porra é essa Nossa As fazendas estão bem Em cima dos bagunços Nossa Não tem como Eu vou ter que destruir Essas porra dessas fazendas Aqui para me aplanar Mano Não sei se vocês estão Vindo Os cachorros latindo Insanamente Aqui Olha o taré Ai meu Deus Esses cachorros de rua Muito loucos Vai Deixa eu construir tudo aqui Bonitinho Isso Ah é aqui Deixa eu descer essa porta Pior que é caro Tem que mandar parar Porra Mas precisa Tá bom Acho que aqui Já está bem de boa Já dá para Divertir aqui Já tem bastante espaço Vou tirar essas marcas de rodovia Eu odeio essas marcas de rodovia Assim como muitos de vocês Nos comentários Eu vejo reclamando Nossa Esse jogo não tem A terraplanagem Verdade É uma bosta Nossa Ainda vou ter que aumentar Isso aqui Vou ter que destruir Aqui mais umas fazendinhas Aqui I'm sorry Campeiros Nossa Campeiros I'm sorry Camponeses Mas eu terei que tomar Suas propriedades A um preço justo Isso Vou destruir tudo aqui Que coisa maravilhosa Agora a gente dá a planada Só para Suavizar o terreno Beleza Vou aqui também Suavizar aqui as Laterais Para não ficar tão escroto Beleza Acho que agora tem espaço Vamos lá Aê Maravilha Deu espaço Deu de boa aqui Vamos construir então Só que Né velho Temos um problema Óbvio Sempre temos um problema Que eu preciso de conectar Essa Fazenda Por Estrada Não tem como Isso eu preciso mesmo Então no caso Para me conectar por estrada Eu vou passar uma estrada Daqui para cá Inclusive vai ter até um túnel Olha para você ver que chique Moleque Na verdade eu vou conectar ela aqui Conectar ela longe Para caralho Vai custar caralho Essa estrada Mas foda-se Foda-se Porque aqui tem que ter espaço Para eu construir Os negocinhos As garagens Entendeu Então eu não posso Passar ele muito perto Aqui Poderia passar ele aqui Assim mas Whatever Tá porra Estou engasgando A minha saliva É Não faz diferença na verdade Onde ele conecta Só tem que estar conectado Entendeu Essa é a grande realidade Então Vamos lá agora A gente vai trazer Isso daqui Até Aqui Vai ser uma grande viagem Uma enorme viagem Inclusive Vamos ter que dar Terraplanagem Aqui Não é mesmo Sim Bastante Inclusive Bastante Vai custar caro E vai demorar um tempinho Vocês querem ver a mágica Acontecer aqui Vocês querem ver Saca só Voilá Galerinha Olha a mágica acontecendo Olha para você ver Que terraplanagem bonita O problema é que eu baixei Tanto Que acabou que eu interferi Na Num túnel que passava aqui Eu tive que até refazer Ele ficou assim Aí o galera Vem num túnel Que sai daqui Tem um lugarzinho aqui Para ver a paisagem Tá ligado Para respirar E depois volta para o túnel E termina aqui Só que aí Eu vou usar agora Essa parte do lado de cá Para Olha o túnelzinho ali Dá para ver Para fazer esse esquema Então Vamos lá Moleque Como é que eu vou fazer isso aqui Boa pergunta Eu acho que eu vou fazer Mais ou menos tortinho assim Acho que assim Está ótimo Está bom Maravilha Funcionou muito bem A terraplanagem Até a terraplanagem Demais na verdade E Bem Depois eu tenho que conectar Essa rodovia Até aqui embaixo Ela passava por aqui Eu tive que destruir ela Para fazer a terraplanagem Vamos lá Né Agora que está A parte Mais Cara E geralmente Absurda Né Da parada Que é construir A porcariazinha Da 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 conexão Exatamente É a conexão Essa parte É cara Aí agora Agora que vem A verdade Meu parceiro Porque é agora Que a gente tem que olhar Aonde vai dar colisão Com o que Que vai dar colisão E como a gente pode fazer Para evitar essa colisão Né Ó Já estou vendo aqui Que se eu fizer isso aqui Vai bloquear a porra Da Navegação Aqui O que já não vai ser legal Mas aonde Que está dando Problema de colisão Aqui também Aqui está dando colisão Né Óbvio Tá Eu acho que isso não vai rolar Não Eu vou fazer Meio que no manual Mesmo Que eu acho que vai ser Muito mais produtivo Na moral Então vamos lá Primeiramente Eu vou fazer Uma Ponte Ou não Não Eu vou fazer Uma curva Aqui Eu vou meio que Sair desviando Mesmo E fazer Meio que na moral Tá ligado A A trajetória Vou fazer bem na moral Não preciso de gastar Muito com ponte Extraordinariamente Cara Porque O trem Ele não passa De 160 Vale a pena Lembrar disso O trem Que a gente está construindo Ele não passa De 160 Então não tem por que Construir a porra Dos bagulho Que Né Vai custar O olho da cara Só para Botar um limite De 300 milhões Bem Aqui não vai dar Porque está passando Ali do lado Ali da Da usina de carvão Né Não vai dar Nem fudendo Então O que a gente vai fazer A gente vai passar Do lado de casa A usina de carvão Exatamente Porque aí Não tem como reclamarem E aí a galera Faz uma ponte Aqui já era Beleza Moleque Ficou muito bom Nem ficou tão caro Tá Ficou um bocado caro Mas Não ficou tão caro Assim não Dá Dá para sustentar Ok Dá para sustentar Eu acho Tá Deixa eu duplicar Essa aqui Por favor Muito obrigado Com certeza Essa trajetória É uma trajetória Muito longa Eu vou ter que Mais do que duplicar Ela Vou ter que triplicar Quadruplicar Sei lá Principalmente por causa De grão De grão Grão Nossa Produz Arrodo E comida Tem uma demanda Muito alta Então Puf Você pode saber Que a produção Vai ser muito alta Muito 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 Nossa Estrada Tá bugadona Então beleza Vamos conectar Aqui A gente já Começa a produzir Comida Nesse vídeo Capaz Então tá pronto Eu já vou Construir infraestrutura Aqui Para construir Os Os bacaninhas Aqui Né Vem aqui De cá E a gente Conecta Isso aqui Na verdade Isso aqui Eu vou até Aumentar Vou colocar Oito Bagulho Aqui Caralho Que exagero O Kratos Sim mano Aqui a gente É exagerado Mesmo E a gente Vai conectar Aqui Já sei Até mais ou menos Onde eu vou Conectar Aqui Exatamente Aqui Aí a gente Vai fazer Mais ou menos Uma curva Assim Passando Bem Próximo Bem Próximo Da Do bagulho De petróleo Certo E aí a gente Vai Agora é só Conectar Sem segredo Easy Peasy Na moral Nunca foi Tão fácil Maravilha Funcionou Que é uma Beleza Cara Funcionou Muito bem Então agora A gente vem Faz aqui Mesmo esqueminha Constrei Aqui as Garagens Constrei Nas garagens Fica bem mais fácil Administrar Eu devia ter feito Isso desde o início Na verdade Não O início Tudo era caro Gastar 200 mil Para construir Garagens Era muito caro Hoje em dia Tá de boa Depois também Eu vou ter que duplicar Isso aqui De negócio Mas enfim Tá Acho que tá de boa Acho que vai funcionar Tá Espero muito Na verdade E vamos testar Vamos testar Já tá tudo pronto Tudo suave Tudo maravilhosamente Bem A gente vai construir Esse maquinário Que é o melhor Esse aqui Pra curta distância É até bom Porque ele tá Uma manutenção Um pouco mais barata Ele é um pouco Menos potente Mas esse aqui Esse aqui Tem uma potência Relativamente Bem significante Tanto a potência Quanto a tração Ele é bem Bem menor Do que o outro Então eu vou Construir ele Ele carrega grama Então é esse aqui Construir o maior Tem possível Que é 306 Eu não construí As linhas Verdade Então vamos lá Vai ser uma linha daqui Pelo menos Essa linha de produção Ela não vai ser Tão complexa Quanto a outra Essa aqui então Vai ser Fazenda 2 Fazendo Que o outro É Fazenda 1 Seguindo a nomenclatura E depois Uma nova linha Levando Levando daqui Até aqui Que vai se chamar É Comida 2 Exatamente Não Comida 2 Não A gente já tem Comida 2 Comida 4 Porque a gente tem Comida até 3 Na verdade Lá no outro Então Tá de boa A gente vai Colocar um trenzinho Aqui também Pra rodar Esse aqui Com comida Comida no caso É esse aqui Não É esse Exatamente Então vamos colocar O maior trem também Eu tô colocando Sempre o maior Pra não ter Muita dor de cabeça De ficar expandindo Os trens Construindo mais trens Aí eu já construo Um maior Eu sei que eu vou Tomar um prejuízo grande Nos primeiros anos Mas não tem problema A gente tá ganhando Muita grana Eu não sei nem Que eu faço tanta grana Tirando aquela obra De um bilhão Que tinha ficado Eu acho que não tem nada Que eu possa gastar Tão dinheiro Enfim Então pronto Foi até simples A única coisa complicada É a distância mesmo Cara Você para pra pensar Mano Olha pra você ver Pra sustentar uma fucking cidade Pra fazer o nosso projeto De onde a gente tá tirando recursos A gente tá tirando recursos Lá do outro lado do mapa Tá saindo recursos daqui Mano Daqui Nossa parceiro Olha Esse tanto De madeira Eu preciso de um novo trem Cara Como que eu não vi isso Meu Deus do céu Eu não vi isso Tá Deixa eu Construir aqui Opa Passou Nossa Caralho Tem muita Essa aqui né Beleza Vai Caramba Eu tenho madeira pra caralho Aqui mano Produção aumentou muito Então com certeza A produção na fábrica Também deve ter aumentado É Também não aumentou tanto não Cara É Depois que Começar a produzir mais ali Eu acho que a demanda Vai aumentar pra caralho Na moral Por enquanto Esse meu trenzinho Ainda tá dando conta do recado Mas não vai demorar muito Pra eu precisar não Ah Outra mudança que eu fiz Verdade Eu não falei pra vocês Seguinte Eu mudei um pouco O O esquema aqui Eu meio que Cortei Aquela loucura que tava De transportar madeira Daqui Pra cá E tal Eu forcei Eu tô forçando agora Esse trem Só carregar Tábua E esse meu trem aqui É só carregar Tronco Então tipo assim Eles não carregam mais Essas madeiras Essas madeiras que tão aqui Nessa estação Vão ficar aqui pra sempre Eles não vão utilizar Tá ligado Meu Deus do céu Ah O da fazenda Vou ter que substituir Tá 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 bem velho Ok Vamos substituir então Será que você vai fazer meu filho? Você vai Eita Ué Ah tá É porque que eu esqueci De construir a pós-pacada É que É época que eu tava Meio marrento ainda Vamos comprar outro trem Novinho em folha Esse aqui inclusive As manutenções dele Já estão começando a ficar Meio caras Por causa da idade A gente vende tudo E compra os vagões Novos também Compre isso aqui E Isso aqui Exato Fazenda 1 Pronto Tá novo Maravilha Então acho que agora Tá de boa Nossa Esse ink também A gente tá começando A produzir muito Mais do que eu consigo carregar Isso quer dizer que Temos que lançar Outro trem Tá Exatamente Exatamente isso que você imaginou Ou não Então vamos lá Vou aproveitar aqui Que eu estou em vídeo E tal Enfim Vamos construir essa porra Duplicar É a coisa mais simples do mundo É por isso que eu nem gravo Essa porra Na moral Opa Pera Peraí Que tem Tanta Merda Aqui Calma aí Que essa duplicagem Aqui vai ficar mais Mais complicado Do que eu esperava Porque eu vou ter que colocar No outro ali Nossa Que é merda Ué Tá Peraí A duplicagem deu problema Aqui Não Mano Eu não entendo De vez em quando Essa Essa bagulha de duplicar Dá problema Em um lugar que não tem nada a ver Sei lá É uma loucura Essa bosta Esse aqui vai vir pra cá Paf Exatamente E aí a gente pode lançar Um novo trem Acho que dois trens Por enquanto Tá mais que o suficiente Na moralis Nossa senhora Você quer saber O que eu vou fazer Mano Vou fazer uma loucura Vou abaixar Essa montanha inteira Aqui atrás Só pra construir a porra Do bagulhinho Coisas que você faz Quando você tem dinheiro Não é mesmo Você gasta o dinheiro Aí Maravilha Tá Se tivesse certo Seria mesmo uma maravilha Mas deixa ali Não tem problema não Deixa eu construir aqui também Oh meu Deus Ainda coloquei errado Aí Ah que coisa bonita Ó Duas casinhas Combinou Aí a gente constrói Esse trem aqui Que a gente construiu Aqui Foi Foi é mesmo O maior que tem Porque a gente não sabe brincar Pedra 1 Pronto Agora vai produzir Mais Material de construção Eu também provavelmente Vou ter que aumentar É Eu vou ter que duplicar Também aqui A minha Capacidade de carga Nesse É Já tem Já tá precisando Já na verdade Já precisa Então Vamos fazer mudanças Não é mesmo Sim é mesmo Eu vou ter que colocar Vou ter que colocar Sinal ali Vou ter que colocar Um sinalzinho aqui Vou colocar Antes que eu esqueça Porque Meu Deus do céu O meu planejamento Nessa estação Aqui Ficou uma bosta Na moral Não sei nem Que eu arrumei Ali Inclusive Aqui também Eu vou ter que Nossa Eu poderia ter Aumentado Mais Na real Eu acho Enfim Não tem problema Vai sair aqui Aí aqui A gente vai tirar Isso aqui Vai colocar Isso conectando Aqui Isso conectando Exatamente E aí Agora a gente Constrói O trenzinho Que vai levar Os materialzinhos De construção Para lá É isso aqui Que leva o material De construção Não É esse É esse Sim exatamente Construção Exato Pronto Então galera Eu vou encerrar Esse vídeo Por aqui Mano Se tem uma coisa Que deu certo Foi esse plano nosso Realmente Eu Pensei que ia dar Merda Para caralho Mas não Funcionou Inclusive A cidade Que está crescendo Para caralho Já está quase Batendo 3 mil habitantes O que eu nunca vi Nenhuma cidade Nesse jogo Bater 3 mil habitantes Vou ser bem sincero Com certeza Tem gente por aí Que já deve ter Feito vídeo No youtube Com cidades gigantescas Mas eu Por minha conta Eu nunca vi Inclusive Meu Deus A linha urbana De Scottsdale Está Nossa senhora Está difícil E o tráfego urbano Ainda continua Meio que um caos Aqui no centro Mas até que está Mais ou menos Não está travado Está vendo Pelo menos o trânsito Não está travado O que é muito bom As nossas alternativas Aqui que a gente fez Aqui As saídas De Scottsdale Estão bem de boa Funcionou muito bem Funcionou muito bem Os nossos planos De desafogar O centro De Scottsdale O trânsito Que está ali É o trânsito pesado Da própria cidade Realmente Não tem como A gente fazer Esse milagre Mas enfim Vou deixar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar seu like Atenção sufrido Se você também De curtir Compartilhe esse vídeo Na página do Facebook O canal Está na descrição E esse é galera Muito abraço a todo mundo Valeu Até a próxima Fui